Olá crianças, tudo bem? Espero que sim. Gente, como vocês sabem, eu estive afastada alguns dias, né? Graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo, né? E voltando para as nossas nossas aulas, para as nossas videoconferências, não é? Para as nossas conversas, né? Diariamente, mesmo que distante, né? Mesmo que você na sua casa, eu no colégio ou na minha casa, sempre nós vamos estar juntos e conectados, tá bom? Então, nós vamos dar início ao primeiro capítulo, né? Do livro de geografia de vocês, tá? Quem tiver o livro físico, já pode ir pegando, né? E acompanhando com a Tia Cris. Quem não tiver, pegue o seu livro digital e me acompanhe nas nossas aulas, tá bom? Então, gente, o livro digital, a Tia vai usar, né? Ele mais, por quê? Porque tem alguns vídeos, tem alguns jogos, tem alguns jogos, tem algumas brincadeiras que nós vamos gostar e aprender mais, tá bom? Então, nós vamos iniciar com o nosso primeiro capítulo, que é diversidade e distribuição étnico-cultural do Brasil. Então, nós vamos, o nosso conteúdo é esse que nós vamos iniciar. Nós vamos iniciar na página 177, mas antes vocês vão olhar, né? Essa abertura do nosso livro e vocês vão observar, vocês vão já ver de cara, de que que nós estamos, o que que nós vamos falar inicialmente, né? De quem, né? Que vocês já sabem, vocês já descobriram, olha só, né? Olha só. Então, aí nós vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos ver essa abertura aí. Nós estamos vendo uma índia, né? Estamos vendo o que que eles fazem, né? Como é que algumas casas deles hoje, né? Como que eles colocam essas palhas, como se fosse um bambu, mas não é essa, que tudo é da natureza, tá? Eles, vocês vão ver, olha só o que que eles fazem, né? Com o que eles conseguem da natureza, da floresta, tá? Olha só também os cestos, né? Que lindos, né? Eles fazem também o colorido, né? Eles procuram também as plantas, as ervas para fazer esse colorido, né? Para se pintarem também, não é, pessoal? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Aqui, diversidade cultural do Brasil. Nesse capítulo, você vai estudar a diversidade cultural brasileira e a importância de cada povo que veio para o Brasil. Gente, vocês lembram que a Tia Já conversou com vocês, explicou no início, né? Quando foi nos anos de 1500, que os portugueses vieram para o Brasil, que hoje é conhecido como Brasil, encontraram, né? Quem? Os grupos indígenas que já haviam, já habitavam aqui, né? No Brasil. E eles, com o conhecimento deles, né? Dos indígenas, eles não tinham o conhecimento de ver os portugueses. Viram assim, né? E lógico que tanto um quanto o outro se assustaram. Os grupos, né? No caso, os portugueses e os indígenas. Então, eles se assustaram. Grupos que eu falo porque eles são os povos, né? Também os povos portugueses. Mas, foram os primeiros mesmo que entrou na história do Brasil, não é? Que fazem parte da formação humana do Brasil. Não é isso que nós já estamos estudando? Então, olha só. E quando eu falo diversidade, vocês lembram que eu falei para vocês o que é diferentes povos? Lembram que eu falei para vocês? Gente, diferentes povos se chamam o quê? Como é que é conhecido com grupos diferentes povos, né? Etnia, né? São o quê? Grupos diferentes, né? Formação diferentes, né? E o que quer dizer isso? É a miscigenação, né? Então, grupos diferentes significa o quê? A miscigenação, a mistura de povos. Tá bom? Então, vamos lá. Conversa vai. O que mais chama a sua atenção na imagem? Então, o que é que chama mais a atenção nessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, que tem no livro de vocês? Será que foi a Índia? Ou será que foram os objetos que eles produzem? E o que foi? Então, você vai comentar com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o titio, com o irmão. Tá bom? Certo? Ou até na nossa videoconferência, né? Tá bom? Então, você sabe qual a população que está sendo representada e qual a importância dela para a formação da população brasileira? Muito importante, né, gente? Você sabe, a gente já conversou sobre isso. Nós já falamos, né? Já... Até no nosso primeiro livro, né? Fala sobre grupos indígenas, né? Que fizeram... Tiveram muita importância na formação brasileira, né? Dos grupos... Da nossa, né? A gente tem culturas, né? Conhecimento, tipos de comida que nós comemos agora também através dos índios, né? Não só de outros, né? De outros grupos como... Como o... Vamos botar os africanos, que a gente gosta de feijão, né? Então, tem vários outros tipos, outras coisas que influenciou, né? Na vida da gente. Então, aqui, ó. Você acha que os povos do Brasil são todos iguais ou diferenciam-se em um aos outros? Por quê? Então, será que eles são diferentes ou são todos iguais? Lembra que nós falamos que não são iguais, né? Cada um tem, né? Cada um pode... Cada grupo tem sua religião, sua tradição, sua cultura, não é? Então, você vai dizer por quê. Nós já estudamos sobre isso, lembra? Gente, olha só. Nós vamos agora para a população brasileira. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes que estão distribuídos por todo o território nacional. Nossa população foi formada por diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos, latino-americanos e africanos. Primeiros habitantes do Brasil foram quem? Os indígenas. Conhecimento que você já tem, né? Então, antes da chegada do colonizador português, as terras que viriam a ser o Brasil, viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas. Cada povo possui seus costumes, suas tradições e seu idioma. Olha só a questão que você perguntou agora em cima, lembram? Uhum. Vamos lá, continuando. Os indígenas viviam basicamente de caça, pesca e agricultura, cultivando produtos como mandioca e frutas, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2010, no Brasil, viviam 897 mil indígenas, 305 etnias diferentes, preservando 274 línguas nativas. Então, você vai observar como nós vamos observar essa imagem. Olha só, essa meninazinha, essa moça, né? Ela está toda caracterizada, pintada de acordo com a tradição da tribo dela, do grupo dela, do grupo indígena dela. Então, aqui nós temos uma representante do grupo Tupi-Guarani. Olha só, então, aqui nós temos, né? Essa moça representando o grupo Tupi-Guarani, tá bom? Gente, nós vamos até a página 179, tá? Então, aqui nós temos todas as opções que estão no livro do aluno, no caso, né? Você tem que, quando tiver a tarefa, você vai procurar, porque está tudo lá, as respostas estão todas lá, tá? Então, com a lupa na mão. Observe a tabela a seguir, que mostra a distribuição da população indígena. Então, aqui nós temos população indígena em área rural e urbana, no Brasil, em 2010. População indígena por situação de domicílio. Então, localidade e domicílio. Então, aqui nós temos o total. Nós temos a zona urbana e a zona rural. Nós temos as terras indígenas na zona total dela e a zona urbana e na zona rural. Temos aqui, ó, fora das terras indígenas e na zona urbana e na zona rural. E aqui nós temos essa pesquisa, em 2010, do censo demográfico, que é justamente quem faz essa pesquisa, é o IBGE, certo? Então, com base nas informações da tabela, respondo as questões a seguir. A população indígena está mais presente na área urbana ou na área rural? Então, voltando para cá, olha só, tem mais na zona urbana ou na zona rural? Olha aqui, tem na zona urbana, 324.834. Na zona rural, 572.083 habitantes. Será que está? Onde é que tem mais, gente? Na zona urbana ou na zona rural? Na zona rural, né? Então, você vai lá e digita a zona rural. Pronto. Tá? Não é na zona rural, pessoal? Muito bem. Então, vamos aqui para a próxima. A maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? Então, vamos ver aqui. O que tem mais? Dentro das terras indígenas ou fora das terras indígenas? Olha, terras indígenas estão 517.383. Fora, 374.534. Lógico que elas estão nas terras indígenas, né, pessoal? Então, você vai lá e coloca aqui, ó, terras indígenas. Opa. Indígenas. 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 Pronto. Olha só. Tá bom? Agora, terceira. A maior parte dos indígenas que estão nas terras indígenas vivem na área urbana ou na área rural? A maior parte dos indígenas que estão nas terras indígenas vivem mais na zona rural ou na zona urbana? Então, ó, nas terras indígenas. Vamos ver? Terras indígenas. Ó, nós temos mais na zona urbana ou na zona rural? Né? Nós temos mais aonde? 25.936 ou 491, 420. Então, nós sabemos o quê? Né? Então, vocês vão colocar. Nessas duas atividades, vocês irão fazer sozinha. Eu já fiz duas para que vocês vissem como é. E agora vocês vão fazer as outras duas. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. A nossa aula. Nossa primeira aula de história. De história, não. De geografia. Desculpa, pessoal. De geografia. Como eu sou por várias disciplinas. Às vezes, né? Fala uma... Mas não é. É geografia, tá? Então, beijo para vocês. Até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau. E me acompanhe, né? Que eu estou de volta. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até as nossas próximas aulas.